Música 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 Obrigado! 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 Todos os seguidores! Obrigado! 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 Vem cá, vêm! Vem, vêm! Vem cá, vêm! Vamos lá, vamos lá. Vamos! 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 Capitão, ela vai dar uma volta para o sete de guarda. Vamos! 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 Para o reino na acessé, ele vai dar uma volta para o sete de guarda. Vamos! 3x3 3x3 4x4 3x4 4x3 4x4 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 4x3 4x4 4x4 5x4 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 6x4 5x4 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 6x4 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 5x4 6x4 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 7x4 8x4 7x4 8x4 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 9x4 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 8x4 9x4 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 10x4 9x4 10x4 o terceiro terreno, o primeiro truco de Leger, pelo Sofiei, contra Sofiei de Janeiro. Aisam! 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 Ope, ope, ope! Ope, ope! Xpergaman! Xpergaman! Aisam! Aisam! Esam! O�, o�! Até lá! Intele! Me dê que vá! Este! Ele! O que o cara te dá pra dentro de casa? Estar! Dele! Estorado! Estorado! Estacionado! A CIDADE NO BRASIL 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 Vez-te! Vez-te! Vamos! Vamos! Tudo bem! Morra, Morню! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! съmem o vatã. Esta a vatã. Sāpere, mãe. Estava se mano! Boa, boa! Boa! Boa, boa, boa! Estava se não, cobre! Neste, cara, estava, estavou! Vou-te por agora, Oli! Certo, certo! Aida, bêchca! Aida, bêchca! Aida! Aida, bêchca! Aida, bêchca! Aida! Aida, bêchca! Olha o stress da chance! Olha o stress da nossa! Doz fechar! Gol isso, Felipe! Gol isso, Felipe! Fizinho, Fizinho... Fizinho, fizesinho... Fizinho! Fizinho, Fizinho, Fizinho... Malt gol, mas poga na nossa volta, gol, a Karim Boisov. Aide! 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 Mas peso o uing! AOD! Aime afters sa aida! Hlebohas i mainy trimzalати! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Abre, Pedro! Abre, Pedro! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abre, Pedro! Abre, Pedro! Abre, Pedro! O que é isso? Abre, Pedro! Abre, Pedro! Abre! O que é isso? Opa! Abre! Opa! Obrigado. 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 Boa, 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 Boa. Vamos, 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 vamos! Eeeeeee! Aide-se, aide-se! . . . . . . O que é isso? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Fica! Fesso, acome, pessoal! Fesso! Estão de com? Não, não. Não, não, não! Mediolente McDonnells, 2x2, trai na zoolotas. Precrito de espalhenha na Thusty. Os dois pontos são feitos, se a final da última temporada, os dois-te dos pontos são com uma média de pontos. O Capitã do McDonald para o Pafo da Sergenho, para o Regulho. A bola de estudo na Europa. 3x3 3x3 3x4 3x3 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 4x4, para ser limba novo. 4x3. 4x4, para ser limba. 5x4, para ser limba. Tchau, tchau. Tchau.